Música Estamos aqui com uma série de vídeos sobre chá de mulheres Uma programação muito legal que tem se popularizado muito nas nossas igrejas Que envolve apenas as mulheres com temas variados sobre o nosso universo feminino E eu estou aqui com uma série de vídeos para dar dicas legais para você organizar esse evento na sua igreja E como eu havia prometido no vídeo anterior que nós tivemos uma primeira conversa sobre a programação de um evento de chá de mulheres Eu vou ter prometido começar a dar aqui algumas dinâmicas para você usar aí na sua programação Então eu vou aproveitar e dar para você a primeira dinâmica minha do vídeo Aqui vai ser preciso você dispor de alguns materiais para você mesmo confeccionar Mas não se preocupe, não são materiais que você vai ficar batendo perna e comprar orgores para poder ter, não São materiais bem fáceis que você tem aí na sua casa Por exemplo, você vai precisar de uma caixa de sapatos Uma caixa de sapato normal, dessas comuns que nós conhecemos muito bem Para fazer essa dinâmica, além da caixa de sapatos Você vai precisar de um espelho Desses espelhinhos que a gente compra nessas lojas de R$ 1,99 Que vem com aquelas molduras, você tira a moldura e fica só com o espelho para você fazer esse material aqui Você vai precisar também de fita crepe ou então fita durex Não sei como é que chamam aí na sua região, mas eu chamo de fita durex Então vamos confeccionar? Então você vai pegar uma tira E vai grudar O espelho no fundo da caixa de sapatos Muito fácil Então vai ficar assim, vai ficar desse jeito Para você fazer a sua dinâmica aí com o cunho moral no final da brincadeira Então você vai pegar as mulheres da reunião, as irmãs que comparecerem à reunião na sua igreja As amigas, enfim, todas as que estiverem presentes E vai chamar uma por uma Você vai fazer aquele suspense no começo Você vai dizer assim, aqui dentro Tem a foto de uma de vocês Eu vou chamar uma pessoa aqui na frente Que vai conhecer essa pessoa Cuja foto está aqui dentro No fundo dessa caixa E ela vai dizer para mim Um defeito que essa pessoa tem É claro que na hora Todo mundo vai Comentar umas com as outras Vai ter aquele burburinho De surpresa Algumas vão ficar Ah meu Deus, quem é? Quem será? De quem é a foto que está ali dentro? E aí você chama a primeira E pega essa caixa Coloca na altura do rosto dela Quando você abrir A pessoa vai tomar um susto Porque ela vai se ver Ela vai se ver Dentro da caixa Então você diz para ela Você conhece essa pessoa Aí ela vai para dizer que sim Você não pode dizer que é ela E aí Quem está dirigindo a programação Esse momento de dinâmica Vai dizer assim Eu gostaria que você dissesse para nós Todas aqui presentes Qual é o defeito dessa pessoa E aí ela vai parar um pouco E vai pensar Porque para falar o defeito dos outros Está na ponta da língua de muita gente Agora quando é o nosso defeito As pessoas param um pouco Para pensar qual é Então esse aí é o cunho moral da história Então quando passar por todas Aí você vem e dá aquela mensagem De incentivo Você vai ler um versículo bíblico Que eu vou disponibilizar aí no final Desse vídeo Para você utilizar Dizer que todos nós Temos sim Os nossos erros Os nossos defeitos Muitas das vezes a gente ouve Da boca das pessoas Quais são os erros Que a gente faz Que a gente comete Mas devemos lembrar Que tem um que é perfeito Que a gente deve olhar para ele Que é o modelo de perfeição Que a gente deve seguir Que é o nosso Senhor Jesus Cristo Essa é a nossa primeira dinâmica Aqui da nossa série de vídeos Para dar dica para vocês aí Melhorar o teu chá de mulheres Não esquecendo de deixar o meu like Se você ainda não se inscreveu Aproveita, se inscreve no meu canal E curte aí muitos outros vídeos Que você tem aí Para você dispor E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto